Com 144 metros quadrados, esse apartamento fica no Bossa Nova, aqui no setor Bueno, em Goiânia. O apartamento já está completo em armários, completa iluminação e com a maior parte da mobília. Hoje os babies vieram filmar comigo, estão correndo aqui pelo apartamento. Um dos pontos positivos do Bossa Nova é essa varanda, muito grande, muito espaçosa, integrada aqui com a cozinha e com a sala. Any ebola! A gente já está agregado! Oi! E para finalizar o nosso tour essa suíte que tá muito espaçosa com espaço para closet Eu espero que você tenha gostado do apartamento Se você estiver interessado, quiser fazer mais respeito, quiser ajudar uma visita É só entrar em contato com o nosso time de corretores O telefone fica na descrição do vídeo Muito obrigado e até logo